O castro de São Jorge do patrocínio, além do prazer, da Big Mó e abriu o lanção no além do prazer, o boi na mão, o boi na mão, e rodando como ele jogando o braço, vem pra fazer o espetáculo, o show pra ele, vai pular fora, pode aplaudir ele lá. Olha o Vim, sem medo de errar, vem sendo um dos maiores nomes do estado do Paraná nos últimos seis meses. O Zé Obed Castro, um jovem talento, representa o time da ACR, vem na direita, na mão dele, ele usa meu joelho, flexionando, buscando pulo a pulo do touro. Esse acabou aqui no mês de novembro, ano passado, todos os eventos que ele participou, ele foi campeão, parada perfeita na noite de sexta-feira. A maior nota até agora, aplaude ele, Douradina, 90 pontos. O presidente motorizou o calafrio do Tércio Miranda, a garra tá na mão, vai voltando, o Leandro no alto, voltando, rodando em cima da pinta pra porra, vem a dele. Uma soma de palmas lá. E mostra de apresentação de José Alberto de Castro. Ele se ajoelha, agradece a Deus. Tá aí o campeão da etapa de Iacri, terra do meu parceiro Júnior, na veraneira, que tá assistindo ao vivo. Calafrio, roda na mão do José Alberto de Castro. Com certeza, uma das melhores montarias do rodeio, sem dúvida alguma. Tô aguardando a avaliação dos nossos juízes. Neto Gerja, que andou a nota. Hélio Bússio também. Hélio Bússio também. Hélio Bússio também. Boalha, 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 na Califânia do Chiquinho, eu falei. Pico, pulo, entrou, dobra, pega, dobra, pega, dobra, pega. Pegou atrás, eu quero ver. Sensacional. Daniel, tive a lição. Pulou o Mike Coca-Cola, esmó. A voz desse homem tem que ser estudada, hein. Ele acaba de assumir a liderança do carro que a CR vai dar no fim do ano. Agora, olha a joelhada que o Gring deu ali, ó. Na saída, vocês estão vendo? Ele apalpa a mão de fora, ó. Ele bate e é da frente, ó. Ele chuta pra dentro, ó. Puxando o boiadeiro, ó. E ele joelha nele, ó. Tentando. Olha como é que ele perde o posicionamento aqui, mas já conserta na munheca, fazendo força, pra não deixar o Gring tirar ele da corda. Constantemente brigando e puxando aquela corda pra vencer o touro. Será que foi o bastante pra passar o Barbudo? Aguardando os números, 90 pontos. É o vice-líder. É o diabeto pra Ariracílio. O meio-os, madrugada. 4 semanas em 20 de abril. Abra a porteira, abra meu garoto. É o diabeto do madrugada. Ele é que quer gritar com ele. Meu Deus do céu. O meu Deus do céu. O terceiro, dá a volta. Acorda, volta, volta. Meu Deus do céu. O grande rei, Matias. Ele joga o chapéu. Ele sabe que o touro é difícil demais. O dialento da companhia do madrugada coloca toda dificuldade. Olha o touro e o touro vai levantando a frente e colocando muito peso naquela corda americana pro braço esquerdo de José Alberto de Castro. Montaria que foi para minhas amigas lá da cidade de Galia. Juliana e Yasmin Baraldi. E nota no sistema de imagem. 90,25. Carinha com o direito, a mão do exato. E o portão pra ele agora no divórcio. Aproveita o boi, jogando o gol, dá pra rodar. Vai, ele tá no mano. Olha o chão. A temporada de 2018 pro circuito Rancho Primavera tem sido marcada pela presença de novos e excelentes competidores. Tá aí mais um garoto, 19 anos de idade. José Alberto de Castro, pode marcar o nome dele. O campeão da etapa de Iacri. Toro bom, toro divórcio, toro que concorre ao título de melhor touro do ano. Ele acaba de fazer a melhor nota de todo o rodeio. Ele pula pra ponta, boa, José Alberto. E pra quem às vezes se pergunta nas redes sociais, está aí um dos caras que nasceu dentro da CR e é uma das maiores revelações do rodeio brasileiro. Essa aí é a cria do Negão Verra Boa. Eu vou mostrar o tanto que o calça-frouxa tá lutando. O touro pula pra direita. O que ele faz? Ele joga o braço atrás da cabeça. Repara que o corpo dele, ele não afasta da corda americana. Lembra que na montaria anterior o Galvão afastou e perdeu? Esse aí fez tudo certo, tudo ok. Vamos ver a banda. Rodeio com o Gopher Camp, parceria com o homem do Campo. Louto vão, meu amigo. Abraço pra você e a nota do cara que está proxando. Até agora ele tá levando R$500. E aí o arываемos jogaram de disputa penal. Até agora ele viu-la, 2ª colocação. Vamos ver. É isso aí. Ele dá um chapéu comemorar, ele diz que não tinha nem torno pra derrubar ele entre os quatro touros. E realmente ele não deu brecha. Olha que montaria clássica. Menino, jovem, um talento do Rodentões. Representante, seu jovem patrocínio. Para no seu touro, é o dono do cheque. Ele vai pra conta guardando os números. Pode aplaudir o cowboy. 90.50. Por enquanto é o dono do cheque. Daí o título do tacada. Tá pronto, tá pronto. Vai acionar, se eu não abriu a ponta, não começou. Eu falei de guarda ali, agora quando na conta tá conversando dentro do copo, dentro do copo. Volta, 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 volta. Olha o pneu. O pneu é bonita de ver. Ele tem cara de menino, só que tá duelando quanto é grande. Estrela da ACR, com a Valde Ademir Cândido, Negão Terra Boa. O José Alberto de Castro, calça frouxa como é conhecido. Coloca todo o peso na perna direita. Braço fechadinho, completa a viagem. Garante o cheque da ACR. Tá aí o líder do nosso rodeio. 90.50 é o dono do cheque. Cadê ele? Campeão em torneiras do oeste, Santópolis do Aguapey. Embora lançar. Abriu, mandou, lançou lá fora. O boi já puxou ele. Voltando, esticando, pulo no alto. Rodando, rodando. É na contramão. Vem fazer uma monstra. Parando no boi, pula fora. Bora. Minha Escambra. Rapaz. Santo Antônio do Paulo Ascada. O Edivaldo falou, Snart, presta atenção nesse menino. O Silberado hoje pulou pra derrubar. Pulou descanhotado. Tirando, mentindo, balangando o pescoço. Não mostrando pra onde ia. Pra esquerda, mas ruim de multar. Cavucando, andando com a frente. Toro fez de tudo que ele sabia. O boiadeiro vedou, hein? Vamos ver a nota. E é o grande campeão, sem dúvida nenhuma. Vamos ver. Final. Onde para abrir o alto peça, as freqüências. Os dois juízes ultrapassar o João Cristiano e pegar o cheque de 10 mil reais do campeão em torno da Espolis. Pra cima deles, Claudinei. Romano, 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 Romano. Começando, começando a disputa final. 43 anos da Espolis. Ele vem trabalhando por ali, a primeira na disputa final. É o José, o Bruno de Castro. É o moço de São Jorge do Patrocínio. É o Moçadão da Inocê. O Tony é o cara errado na praia de Nascê. Ele rodeia os Califórnia. Ele amorto no currículo. Ele sentou a torno e começou a disputa final. Vai lá, meu menino. É o cara errado na Califórnia. Não rodeando na sua mão. Meu Deus do céu. Podem lhe dar. Olha o show. Olha o show. Ele vai para fora. Para fora. Claudinei Matias. Tia, 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 tia. A competência de uma das revelações da tropa de elite da CR. Ele pediu o touro, o cara errado da Companhia Califórnia. E o touro vem rodando do lado direito. Na mão que ele segura a corda americana. Rompou um trabalho de joelho e o braço livre. Atrás do chapéu dourado Company. Vai controlando com o touro da Companhia Califórnia. E vai ser avaliado. Estou aguardando os números do sistema de imagens 92.5. Fugiu!